Bom dia, bem-vindos à terceira e última parte do Iceberg de Okegon. Eu sei que eu demorei pra postar até mais do que o segundo vídeo, mas é porque a pessoa que eu estava fazendo esse collab, acabou que ela não conseguiu mais fazer. Ela acabou não conseguindo fazer os áudios porque ela tá com alguns problemas e tudo mais. Então nesse vídeo vou ser só eu. Eu espero que ninguém se incomode por isso. E como eu sei que vocês devem estar numa vontade de ver o Iceberg, então eu não vou nem mais enrolar. Vamos logo. Ah, e antes que eu me esqueça, um salve pro Hyde, que ele pediu um salve. Então salve Hyde. E agora sim, vamos pro vídeo. Level 7. Sea of Death. Idate é violento. De fato, Idate é um personagem bem violento. No entanto, ele não possui nenhum passado sombrio ou triste que tenta justificar seu comportamento. Ele age assim porque ele é uma orca. Vamos dizer que o Idate tá mais pra um vilão do que um antagonista. Saturnic tem vários amantes e filhos. E você ainda tinha dúvida? Ele tem uma esposa e toda hora tá fazendo traquinagem com o Iblis. Isso é só um exemplo do que ele já fez. Saturnic vs Goku-en. Se você se aprofundou um pouco mais no universo Oké Go antes desse vídeo, já deve saber que houve uma briga entre Saturnic e Goku-en, dois diabos bem fortes, enquanto Saturnic acharia que venceria facilmente, ele perdeu. E perdeu bem feio. O que poucas pessoas sabem é o contexto da briga. E não, não rolou nenhuma guerra e o Goku-en não tentou destronar o Rei Demônio. O que aconteceu é que o Saturnic estava meio apaixonado pelo Goku-en, mas ele deu um fora nele e então eles caíram na briga. Eu me pergunto se o Saturnic só perdeu porque ele tava triste, já que ele é considerado o diabo mais forte, ou então o Saturnic realmente não sabe nada de lutar. Ele só é poderoso, mas o Goku-en é mais sábio. Gênero de Herr-Lurga Ainda não sabemos ao certo qual o gênero do personagem Herr-Lurga. Possivelmente esse pode não ser o único exemplo de um segredo simples que a Funa esconde. Ma-Oda-Mashi, Amor-Kana, Kamelea, Burgatory Garden, Sense Circuit e outros. Todos esses são nomes de compositores que fazem músicas sem direitos autorais, ou seja, sem copyright, que qualquer um pode usar. A Funa já usou algumas músicas deles em seus jogos. Yo-Jelin Parecida com a Izix, essa artista também criou músicas para The Grey Garden ou Adonohara, sendo uma fã das obras. THC Essa é uma pessoa conhecida no site Pixiv, que tem um traço muito semelhante ao traço da Funa, só que você pode ver algumas diferenças, porque em alguns trechos de rosto parecem que são linhas mais retas e não tão curvadas quanto o traço da Funa. Mas, bom, é uma desenhista, ou um desenhista claramente fã da Funa, e essa pessoa não posta nada desde 2019. Eu espero que nada ruim tenha acontecido com ela, mas, caso você tenha o interesse de ver fanarts que são muito parecidas com o traço original da Funa, tá aí um artista pra você conhecer. Fanarts de Yume Nikki A Kaitya já fez algumas fanarts do jogo Yume Nikki, que por um tempo estavam deletadas, mas ela postou elas de novo no Twitter. O nome de Shrimp Shrimp é a protagonista de Carnival Writing, e seu nome significa camarão. Porém, em seu cartão de estudante, podemos ver que seu nome verdadeiro é Sashiko Ebi Hara. Salames Os maiores... Meu Deus, como é que eu falo isso? Os maiores salames do universo Okagon são de Satanic, seguido por Hoki, seguido por Kalbi, e seguido por Iveless e Anten, que tem o mesmo tamanho. Às vezes eu penso que pesquisei coisas demais sobre esse universo. Hakua e Sirius Esses são personagens menos conhecidos do que a maioria, mas eles já namoraram, só que atualmente não namoram mais. O Sirius sempre foi um galã, por assim dizer, né? Ele era meio solto com as garotas, e isso fez com que não só a Hakua, como várias mulheres acabassem odiando ele. Lives deletadas Existem algumas lives da Funa Museia que foram privadas ou até deletadas. As lives de número 40.5 e 49 não estão públicas, enquanto as 63 e 63.5 foram deletadas. Isso acontece porque, provavelmente, ela foi fazer essas lives em outra plataforma além do YouTube, deve ter preferido deixar lá. Mas vai que tivesse alguma coisa nessas lives também, né? Nunca se sabe. Guerra entre subordinados Isso é mais uma teoria, mas algumas coisas envolvendo o passado do Anten parecem indicar que no passado houve uma possível guerra entre os subordinados de Satanic e Liu contra os subordinados de Fumos. Carnival Writing será no Witch World Baseado na estética do jogo, no mundo das bruxas e em algumas silhuetas de previews, algumas pessoas teorizam que o jogo Carnival Writing na verdade se passará no mundo das bruxas. Isso é curioso, porque se for verdade, significa que existem demônios vivendo com bruxas e possivelmente outras espécies também. Witch World está no Nenokune Sim, de fato, e provavelmente o mundo das bruxas na verdade é mais um país das bruxas, como se o Nenokune fosse um continente. Ou o mundo mesmo, né? Match é lésbica. Não só a Match é lésbica, como ela também tem uma namorada chamada Chloe, que assim como ela é uma morta-viva, tá? Caso você não saiba, tanto a Match quanto a Chloe são mortas-vivas. E lembrando de novo, no universo da Funa, todo personagem é bissexual, até que se diga o contrário, e a Match é uma dessas personagens, ela não é bissexual, ela é lésbica. Funa Muccia apoia a poligamia. Talvez a coisa menos polêmica e mais aceitável que ela apoie. Isso foi provado num tweet antigo feito em sua conta secundária. Além disso, ela tenta expressar sua opinião através da personagem Sim, que é a esposa da Hifiko. Rani pode estar relacionada com a família Preservis. Nós já conhecemos a família Preservis, com as irmãs Ronberry e Raspbell, porém é uma teoria de que haja mais um membro nessa família, a personagem Rani, que vive no mundo de Hifiko. Elas têm sim algumas similaridades, porém também têm diferenças gritantes, afinal a família Preservis remete mais a morcegos, enquanto a Rani remete a uma aranha, fora que são mundos diferentes, mas quem sabe, né? Mas ainda existe uma possibilidade. Conteúdo duvidoso. Ai ai, vamos lá. Você não precisa ser nenhum gênio pra perceber a quantidade de conteúdo questionável presente nas obras da Funa. Temas como abuso, estupro, tortura chegam a ser recorrentes em seu universo. Fumus é um personagem que pratica muito todas essas coisas e a Funamun afirma que ele não é um cara legal, mas mesmo dizendo isso, dá pra perceber que relações como Satanic e Iveless são romantizadas, mesmo que Satanic esteja claramente abusando do Iveless pra suprir sentimentos próprios. Tutorial de como torturar. E falando nesses temas, tem um vídeo no próprio YouTube onde o Idate ensina como você pode torturar e demonstra isso com o Shirogane. Iveless tem problemas no paladar. Por causa de choques psicológicos sejam causados pelos Seedralos ou pelo Satanic, o Iveless não consegue mais sentir os mesmos gostos que sentia antes ao comer qualquer coisa. As asas do Iveless não crescerão de novo. Felizmente ou infelizmente, as asas do Menino Barata não vão mais crescer e isso foi confirmado em uma live stream. Rising Sun Flag Conhecida no Brasil como Bandeira do Sol Nascente, é uma bandeira que o Japão já usou em tempos que ele não era um país muito amigável. Esse símbolo está presente em várias obras, não só em Okégon. Só que pra países como as Coreias, esse símbolo é uma representação de uma horrível época nacionalista, sendo que pro Japão e pro resto do mundo é tipo só história. A questão mais polêmica aqui é que ao invés de tentar compreender a pequena comunidade de fãs coreanos da Funamuseia, a Funamu simplesmente fez com que seu site banisse qualquer endereço de IP vindo das Coreias. Assim, talvez meio exagerado, né? Eu sei. Mas falando por mim, eu não ia tirar um símbolo só porque um grupo de pessoas não aprova, sendo que a maioria do mundo aprova. É claro que a gente tem que entender e respeitar o lado negativo desse símbolo, mas em meio a centenas de países que não acham esse símbolo negativo, será que realmente vale a pena censurar por causa de algumas pessoas? É algo a se pensar, até porque também, poxa, banir qualquer IP da Coreia? Também... Também é meio extremo, mas... Enfim, coloca nos comentários sua opinião. Problemas de Saúde Em maio de 2022, a Kaiden publicou em seu Twitter que nunca mais era beber 5 garrafas de energético por dia, porque isso a causou o que ela chama de morte gastrointestinal. Eu não achei exatamente esse diagnóstico, esse nome pro diagnóstico, mas provavelmente ela quis dizer hemorragia gastrointestinal, que é quando existem feridas e sangramentos internos que podem estar em qualquer região do sistema digestório, desde a boca até o ânus. Alguns sintomas disso seriam as fezes saindo em uma cor meio marrom avermelhada ou até sangrar por aquela região, sabe? É capaz que ela tenha outros problemas de saúde além desse, né? Então, pelo amor, Funamu, se cuida! Flower World O Flower World é governado por um deus chamado Lilia e esse mesmo deus criou uma diabo, a Rosalia. Eles começaram a namorar, mas como Lilia é muito galilha, ele traiu a sua namorada, o que a fez chorar. Depois disso, a Rosalia contou aos outros demônios do mundo e todos eles saíram de lá junto com ela. Isso indica que o Flower World já esteve em uma harmonia entre anjos e demônios, assim como o The Grey Garden fica. Mas agora, esse mundo só tem anjos e um deus. A gente não sabe exatamente para onde Rosalia e os outros demônios foram. E outra coisa interessante, a gente não sabe qual é a extensão da força do Lilia, porque ele criou uma pessoa que agora é um diabo. Outra pessoa que fez isso é o Ciralus, e o Ciralus é tipo um dos deusos mais fortes. Então, será que o Lilia, mesmo que ele não aparente muito, também possa ser um deus extremamente forte? É uma coisa a se pensar, acho que é possível. Adalsh, Hema e Lastar Chaos. Alguma relação existe entre esses três personagens, mas a gente não sabe qual exatamente é a relação entre os três. E além disso, talvez, a Etiu também possa estar envolvida. Saturnic desconta sentimentos em Iblis. A forma que o Rei Demônio trata o pobre diabo barata pode vir de seu trauma envolvendo o Victor. Isso é uma teoria, mas que deve estar quase se tornando verdade. Fóton e Iblis. Uma imagem revela que Fóton e Iblis tem algum tipo de relação. É cogitada a ideia de que uma história sobre os dois seja escrita no futuro. Dá pra teorizar muito sobre essa imagem, mas pra mim, o que mais importaria saber é quando ela se passa, porque é capaz que ela indique um fim para a história de Iblis. A esposa de Takama Takama é o irmão gêmeo do Idate e ele tem uma esposa o qual não sabemos quem é. Takama é considerado por sua parceira como sendo propriedade dela e é extremamente abusiva, tanto que a maior parte das cicatrizes que ele tem no corpo são por causa dessas agressões. O familiar favorito da Clomac se tornou seu chapéu. Isso foi confirmado em uma live e provavelmente o familiar em questão seria o Fungas Crocodile. Então, se você já se perguntou, o chapéu da Clomac é da Lacoste. Filha de Yonaka e Mogueko Existe um desenho que mostra como seria uma filha hipotética entre essas duas personagens. Big Five Big Five é um grupo de personagens que foram baseados nos cinco maiores períodos de destruição em massa do planeta Terra. Eu já fiz um vídeo falando sobre eles e nesse mesmo vídeo eu até explico o que vem dos históricos foram esses mas se você tiver dúvida não, eles não são deuses aparentemente eles estão acima disso. O prólogo de Obsolete Dream O prólogo desse mangá possui apenas quatro páginas de natureza misteriosa e que devem dizer respeito ao passado da Kurutsuno ou melhor da Olivia. Possível página deletada de Obsolete Dream Esse rascunho possui indícios de ser uma possível ideia para uma página que não foi colocada no Obsolete Dream e provavelmente descartada no próprio prólogo tendo em vista a semelhança das personagens. Gypsy Script Uma escrita secreta criada pela Funa que tem quase todas as letras do alfabeto e algumas vezes ela usa em suas obras. O poema no final de Seaside Dispatches 2 No final do mangá é possível encontrar um poema que foi escrito usando a Gypsy e a Script. Tá aí na tela para quem quiser ler eu não vou fazer isso para evitar algum spoiler indesejado e para não criar teorias que podem ser incorretas. Uma cifra que está em uma imagem do personagem zero. Quando descriptografada revela a mensagem Eu o matarei Rijoushiki Hoki comprovando mais ainda a rivalidade desses dois personagens. Mogeko K.I.A. K.I.A. significa Question and Answerer ou seja Pergunta e Resposta e uma vez a Funa fez isso. As pessoas mandaram perguntas por e-mail e ela respondeu É que tipo não tem nada muito interessante o que tem de interessante eu provavelmente já abordei entre os tópicos do iceberg então só vamos. Jogos do Roblox Tem alguns jogos do Roblox que foram baseados nas criações da Kite inclusive eu joguei alguns. Muito bom. Friday Night Funkin versus Mogeko Sim mods envolvendo esse universo existem e um desses exemplos é o mod contra Mogeko se eu não me engano também tem um contra o Idate talvez tenha mais mas enfim sobre a Mogeko esse mod em questão é brasileiro mas existe uma outra pessoa que fez um mod gringo eu já joguei os dois e mano sendo bem honesto dá pra melhorar eu não consigo dizer que tipo nossa que mod incrível é mas dá pra melhorar é isso é isso Sirius e Kurumi esses dois personagens aparecem juntos em um mangá online sobre vampiros e garotas humanas significa o ponto final da utopia e por um tempo isso foi confundido como sendo o nome em japonês de The End of Wonderland talvez a Funa tenha mais projetos do que a gente imagina Level 8 Assimilation Krall não é a sombra que falava com o Kalbi tá eu sei que essa daqui é bem importante mas eu coloquei ela nessa última acabada mesmo assim mas enfim essa sombra daqui não é o Krall ao invés disso a gente vai apelidar ele de Raven essa confusão aconteceu por um erro na tradução mas basicamente esse personagem aqui não é o Krall caso você não lembre Krall seria supostamente uma sombra que fala com o Kalbi numa bonus room de Deggary Garden mas bom não é esse o Krall tá esse daqui não é o Krall Fumos destruiu o mundo de Victor sim é meio que isso que acontece no final de Seaside Dispatches 2 Seaside Dispatches 2.5 seria um tipo de continuação de Seaside Dispatches 2 onde iria contar mais sobre as filhas do Victor Flankenstein e a sua esposa Elisabeth Seaside Dispatches 3 talvez é possível que o 3 exista e se ele existir vai falar sobre o passado de Adalt porém dando o maior foco em Licorice Fumos fez Fumos fez lavagem cerebral em Satanic Satanic é o diabo que possui mais feitos sendo o diabo do Nenokuni criador dos mares e das três bestas divinas entre outros no entanto depois de Seaside Dispatches 2 e dos eventos no Grey Garden ele parece simplesmente passar seus dias abusando de Evilis além disso no passado ele parecia ser mais responsável e respeitável e é por isso que algumas pessoas cogitam a hipótese de que foi o Fumos que transformou o Rei dos Demônios nisso aqui que a gente conhece hoje porque poxa isso aqui não traz grandiosidade nenhuma né Voz da Etil Essa é uma dubladora japonesa e a Kaiten comentou que imaginava essa dubladora fazendo a voz da Etil Olhos e Mão da Funa Os olhos que você tanto vê em Wadanohari Mogaku Castle assim como essa mão são fotos editadas que a Funamu tirou de si mesma Halloween The Sea um artbook lançado em 2019 ele parece bem legalzinho e até dá vontade de comprar Jimune será uma protagonista de um futuro jogo isso também é uma teoria que foi criada simplesmente a partir desses esboços onde em meio a tantas protagonistas de jogos está a Jimune solta aí junto deles e a Jimune é basicamente uma Neko que vive um mundo que a gente não explorou muito bom será que ela poderia protagonizar algum jogo tipo o Hizuki Onoshu Shakuten que a gente cogitou na hipótese da camada anterior enfim enfim não sabemos Evelishing outro possível jogo envolvendo Eveless mas na verdade eu acredito que isso não seja outro jogo e sim um nome antigo para o que a gente vai conhecer como Devil Girl Evelyn como foi dito em outro Iceberg Uyamuya esse daqui seria um futuro projeto provavelmente um mangá falando sobre o satanic Minami's Game Minami é o filho da Wada com o Samekishi Minami's Game seria um futuro projeto de um possível jogo que já esteve incluído no site da Funa mas essa ideia parece ter sido cancelada provavelmente porque não é satanível Houve uma polêmica no Tumblr em 2014 quando um fã pediu uma comissão do personagem Siakessan mais conhecido como Sal abusando da Wada no Hara o pior de tudo é que ela fez o desenho mas atualmente está deletado e depois disso ela adotou medidas temporárias de pedidos e compartilhamento de obras dela nesse momento nós temos que parar para repensar algumas coisas primeiro mesmo sendo um tema recorrente nas obras até fazendo parte da história não há motivo válido de você querer ver um desenho assim mas tá gente doente existe em toda a comunidade a maior questão é por que que a Funa realmente desenhou isso Personagens com vestimentas nas costas também houve outro desenho que algumas personagens estão com roupas daquele regime do bigodinho particularmente eu não vejo nada errado em você retratar a história em suas obras porque afinal é melhor cutucar ferida do que fingir que nada aconteceu o problema é você pegar alguma coisa relacionada a um evento trágico e glorificar isso como se fosse bom de alguma forma e assim a gente não sabe exatamente qual foi a intenção da Funa é melhor não ficar apontando que ela apoia esse tipo de coisa mas tá aí né ela fez o desenho panceta branca panceta é uma personagem de Mogueko Castle que não tá na lista dos personagens e a sua pele é uma cor bem mais escura do que a gente tá acostumado em ver que tem personagens que chegam a ser pálidos ou são simplesmente brancos mas existe um desenho que parece ser da panceta num tom de pele e até de cabelo mais claros eu não posso afirmar nada e nem vou buscar teorizar mas fica isso no ar mesmo vazamentos russos gameplays de jogos futuros e imagens que seriam postados no site Cien já foram vazadas por russos não sabemos como mas agora a maioria dessas leaks foi deletada Olivia é Kuroyuri existem alguns traços parecidos entre as personagens Olivia e Kuroyuri não é que eu concorde com isso mas quem sabe a Kuroyuri seja uma transição entre Olivia e Kurotsuno o que pode indicar isso é que essa flor em seu peito significa amor e maldição amor seria Olivia e maldição a Kurotsuno Tsunomira era pra essa personagem ser chamada de Hornimumi mas o nome mudou por razões desconhecidas e hierarquia de poder algumas pessoas teorizam e eu concordo porque tipo está quase passando de teoria quase chegando a ser verdade que essa lista de personagens aqui esteja organizada não só por espécies como por hierarquia geral do poder dos personagens se isso for verdade então vemos que deuses estão acima dos diabos o que é verdade a gente sabe disso Shinigamis estão acima de anjos que por sua vez estão acima dos demônios então geralmente seria anjos mais poderosos que demônios até o Shinigamis mais forte que os dois e seriam mais poderosos até que os Fiends esse detalhe é estranho porque os Fiends são imunes aos golpes dos anjos e demônios então supostamente deveria ser mais forte enfim a lista continua até chegar nos mais baixos os humanos não tem como dar certeza e nem garantia que é uma lista totalmente correta mas ela está acurada ela está próxima do que seria uma hierarquia de poder Dokugai pode ser a sombra que fala com o Kalbi Dokugai é o décimo subordinado de Satanic também dito como sendo o mais perigoso de todos algumas pessoas teorizam de que a sombra que fala com o Kalbi possa ser ele eu sinceramente acho que não mas tudo bem Laetite apareceu nos sonhos da Funa é ela sonhou com essa personagem e é por isso que tem um desenho dela junto com o Baku que é uma criatura mitológica japonesa que come sonhos bizarro minhoca carnívora e sataníveis tinha uma comic que foi deletada sobre o satanic colocando uma minhoca carnívora dentro do eita vídeo do shirogani é meus sonhos são bem assim isso aí é mostrado numa cutscene do ice screen original osana najime e lavin rak a personagem osana najime de yandere simulator foi criada em 2016 enquanto a lavin rak que estará em carnival writing foi criada antes de 2015 e 2015 foi a época em que a Funa estava popular alguns fãs pensam que a osana seria uma inspiração ou até cópia da lavin rak será mesmo general general hachaski não fala russo simplesmente isso o mogekov hachaski mesmo com todas as inspirações não fala língua da rússia silhueta da rieta em the sun's curse é possível ver sua silhueta em the sun's curse logo na parte em que se diz em pouco tempo eles fizeram seus próprios companheiros mãe da kurutsuno há a possibilidade de que a pessoa de cachecol que aparece no prólogo de obsolete dream seja mãe de kurutsuno the mastermind um personagem que propôs ao ivris a ideia de consumir as almas de outros diabos para ter poderes legais talvez essa figura o mastermind também tenha contado ao ivris sobre o degree garden primeira versão da cria antes de ser a cria que conhecemos originalmente a história era de que satanic pediu ao victor para fazer uma garotinha mas ao invés victor criou um tipo de monstro essa ideia foi descartada e se a side dispatch 2 trouxe uma nova história sinceramente eu prefiro a nova versão dead fish 4 esse peixe está programado para aparecer em regiões do mapa de Wada Nohara que não são possíveis de serem acessadas ou seja encontrar com ele por meios naturais em uma batalha é impossível se você estivesse perguntando relaxe os seus atributos e ataques são normais por mais que ele tenha essa aparência bizarra existem outros peixes que também tem agora o motivo dele estar só em regiões que não são acessadas mistério cara mistério game team 7 essa música foi encontrada em uma líquido jogo general rachaski's great adventure no menu inicial carnival writing em general rachaski possuem demos se você parar para pensar que esses dois jogos já estão em diferentes pontos de desenvolvimento então até certo ponto eles possuem demos mas que provavelmente não serão disponibilizadas sprites não usados de mogecos em wada no hara reboot alguns sprites de mogecos que estão guardados nos arquivos do jogo não foram usados além disso existem som de tracks que não foram usados nos jogos da funa no geral mas que também estão nos arquivos unko na parte de fora do castelo blank black dá pra ver que algumas flores formam a palavra em japonês a palavra unko que significa coco e se você não achou o suficiente se você voltar para esse lugar quando tudo estiver em chamas as chamas colocam o prefixo geri assim formando a palavra diarreia a mão que norte quer está segurando olhando para essa imagem nós podemos nos fazer a pergunta mais óbvia possível de quem é a mão que norte quer está segurando The Vestiges of the Stars uma das personagens mais interessantes e misteriosas de todo esse universo ela parece ter alguma conexão com a Hermine Senses of the Stars porém não sabemos que relação é essa inclusive a calcinha dela é preta caso você queira saber tá os Orbs Dourados e para finalizar esse iceberg de uma vez por todas vamos falar dos Orbs Dourados os Orbs que aparecem em diferentes desenhos e não sabemos o que significam nós podemos vê-los nos olhos de Fóton nos olhos cabelos e no letra da Remine Senses ao redor da Vestiges e em seus olhos também assim como dá pra ver nos olhos da North Kelly que também tem essas esferas entre partes mais baixas do cabelo e que também podemos ver orbitando a personagem sem nome que foi apelidada de solidão permanente além de estar em seus olhos cabelos tentáculo e até arma no qual também são os olhos do Last Arceus e até a sua auréola e calma que ainda não acabou porque também dá pra ver esses orbs nos olhos de Unwalking NTH um personagem muito misterioso que é até semelhante com Mori Ordovistes e também está em pelo menos um olho da Hunten ou do Anten agora sim isso ficou tenebroso porque a Hunten é supostamente só um demônio e o Anten também é só um demônio um personagem de classe mais baixa que todos os outros que eu citei por fim aparece no personagem Yofu no Shimori e diferente de todos os outros os orbs não estão em seus olhos apenas ao seu redor então o que diabos esses orbs significam e com isso nós concluímos o último iceberg de Okagon de novo desculpa a demora obrigado por ver até aqui lembra de deixar o like e se inscrever porque parece que meu canal está crescendo mesmo que eu não tenha tanta frequência mais mas nos próximos dias eu imagino que eu vou ter uma frequência maior eu ainda tenho que decidir exatamente o que eu vou fazer com o canal né tipo sem Okagon quer dizer quase sem Okagon mas bom é por isso que você tem que ativar as notificações porque eu provavelmente vou atualizar vocês na aba de comunidade e antes disso até mesmo no Discord no Discord eu sou bem interativo com o pessoal que está lá leia a descrição talvez eu deixe alguma coisa importante lá também e no mais é isso bom dia e até mais